Tem um cara ali, vou abrir roa, quero que se foda comigo assim, meu parceiro... Rata esse vagabundo Só que esse Asgard aí, eu lembro desse cara, já jogava quando eu jogava Morreu, morreu, morreu Não tanca, não tanca Um tanca, muito dano É muito dano essa build, vai ser louco Nessa build aí o cara não pode strafar, ele morre O cara tá vindo de isca com o drone ativo já Daqui uma hora eu vou ter que parar, vem, que eu tenho que fazer um trabalho aqui Caralho, aí Caralho Inscreva-se Mano, mano, vamos fazer 1v1 Vamos fazer 1v1 Oh my god Mano, tá par Apreta a jogar esse jogo, porra Horroroso você cara Pelo amor de Deus mano, horroroso Horroroso, horroroso Horroroso, horroroso Horroroso, horroroso Hostile defender, horroroso Detecido Hostile defender, horroroso Detecido Um câ ótimo Em contencial te buyer Química Salve família, muito bem vindos. Os que ia falar aqui é o Joker Bora pra mais uma buildzinha Tanto para o PVP, para o PVE Então galera, faça É muito dano, tá bom galera É uma build que já foi muito meta Mas a galera deixou de usar por conta Que o escudo não ativa mais o sincronizado Mas galera, pelo amor de Deus Deixar de usar sincronizado Por conta do shield Tem a pain, tem drone, enfim galera Inscreva-se, deixa aqui like, ativa o sininho Bora lá pessoal Vamos colocar aí Em fogaré ou esqueça de colocar em dano de rip De assalto, tá pessoal E claro, o kit médico Que vai restaurar a sua proteção e vida Ao longo de De 10 segundos, 200% ao longo de 10 segundos Tá bom Estou utilizando aqui a KM do mercado Negro, 142 mil de dano 600 de DPM, 50 de munição Dano ao exposto E claro, sincronizado, que atinge o inimigo Concede 15% de dano De habilidade Por 5 segundos E usar uma habilidade Que não seja De escudo Ou causar Dano ao inimigo Com a habilidade Concede 15% de dano de arma E os aumentos de dano São dobrados Enquanto os dois Estiverem Os dois bônus Estiverem ativos, né pessoal Então você vai ter 30% a mais de dano De arma Então é por isso galera Que eu estou utilizando aqui Veja bem Estou utilizando aqui Bomba pegajosa Zapém Para ativar o sincronizado E também ativa A minha perversidade Da minha mochila Tá E também o drone defensor Que vai ativar O sincronizado Tá galera Muito bom também Tá Além também de trazer aí Um dano reduzido No PVP E também no PVE Estou utilizando também Portador da Águia Tá com 114 mil De dano aqui Tá galera Dano ao exposto E tem uma tag da Águia É claro né Dispensa comentários Você vai virar uma esponja Por 15 segundos Quando você ativa A tenacidade Quando você elimina O inimigo Com o dano Tirando a cabeça Beleza E também utiliza aqui Pau de fogo reserva 1.2 milhão Descaramento É muito dano Com esse talento Então bora aqui pessoal Mostrar aqui pra vocês 53 de chance E 153 de dano crítico Com a minha Portador da Águia 48 e 168 Tá Estou utilizando aqui Máscara do Coyote Tá com dano crítico No modificador E claro O Instituto de Matilha Procura aqui Os 25% A mais de dano De 0 a 15 metros Quando você atinge o inimigo Você vai ganhar 25% De dano crítico Então Pode somar aqui Mais 25% Galera Tá Chegando a 180 80% De dano crítico Tá Muito dano crítico Utiliza aqui Ferris Group 10% De rifle De assalto Tá com modificador De dano crítico Produção balística Dano crítico Chance crítico No atributo Com inquebrável Uso Coldre Pícaro Com dano crítico Produção balística E dano de arma Coração de ateu Com dano crítico Luva do contratante Com dano crítico E por último Não menos importante Temos que aumentar A chance crítica Da build Por isso que eu uso Sesca Com 10% De chance Com modificador De dano crítico E perversidade Que vai aumentar O dano de arma Em 18% Quando você aplica Efeito status Então é por isso que eu uso A bomba pegajosa Pen Pra ativar a perversidade Então galera Esta aqui é a build Pessoal Tá com 1.6 Milhão de proteção Então usa aqui Produção balística No colete Na joelheira E na luva Então pessoal Essa é a build Espero que vocês tenham Curtido a gameplay Serve pra PVP E para o PVE Não deixe de usar Sincronizado galera É um talento Que dá muito Mais muito dano Tá bom família Então é isso pessoal Me inscreva-se no canal Deixa aquele like Se vocês tiverem Alguma opinião Para trazer alguma build Para vocês Dá um toque Tá Tchau 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 Provemento, agente. Neutralizado.